É como você falou, ela é um Waze realmente do agronegócio e quanto mais ele cresce, mais informação ele capta. Quanto mais informação ele capta, melhor são os relatórios que tem lá dentro. Então assim, é um ser vivo mesmo. O aplicativo é um ser vivo que está em constante crescimento e cada vez apresentando relatórios mais dinâmicos e melhores para tomar decisão. E tem que ter um incentivo muito grande do cara colocar informação. Você não tem problema com isso de repente começar a cair o nível, a quantidade de informações? A gente fez um trabalho Rafa, de formiguinha. Foi lá atrás. Lá no WhatsApp. Foi lá no WhatsApp. É um trabalho que a gente sempre bateu na tecla do produtor informar, porque assim, a informação é a alma do negócio. É o que te vai a informação ruim, às vezes de um preço ou de uma notícia ruim, ela é tão mais importante que a boa. Porque a boa vai chegar de qualquer jeito. Agora se você conseguir antecipar uma notícia ruim, uma notícia onde te indica que o boi vai cair quando uma oferta que está maior, você ganha dinheiro. Então assim, qualquer tipo de informação, tanto na alta quanto na baixa, ela é importante. A gente veio orientando o aplicativo, isso é um trabalho de formiguinha, que a gente começou lá atrás e diário. diário, 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 diário. Então com todo o pecuarismo que eu falo, você está começando, estou, não esquece de registrar. Nas mídias sociais, negociou, registrou. Nosso slogan do aplicativo é negociou, registrou. Então a gente fez um trabalho muito mais demorado do que alguns que fizeram hoje, com algumas concorrentes que a gente tem. Então a gente, ao invés de procurar a indústria que tem aquele composto de informação a registrar, a ser o primeiro a registrar dentro do aplicativo, que a gente sairia com um bloco de informação extremamente grande, a gente foi atrás do pecuarista. Ele é o nosso foco. Hoje a indústria informa. Porque ele não vai manipular a informação, não tem nem interesse disso. Exatamente. Exatamente. E a indústria, a partir do momento que você se vincula a ela, você fica, entre aspas, encabrestado. Você vai ter que, já que ela vai te dar informação, ela vai te dar algumas regras. E uma das regras da indústria é de não abrir as informações. Que pra nós, não adianta nada. Pra quem tá ali no dia a dia pra tomar a decisão, ele precisa ver a informação completa. Quanto mais, melhor. O pecuarista, ele tem condição de registrar o negócio e abrir pra quem que ele vai vender ou não. Então é a decisão do pecuarista. Se ele se sentir confortável, que ele vai registrar que ele vendeu pra indústria, frigorífico, piriri, pororó, ele abre. 100%. E aí você que tá lá olhando, você que é o vizinho dele, você vai, não, você vendeu pro fulano. E o fulano tá me pagando 5 reais a menos. Por quê? Meu volume de boi é igual, minha raça é igual, minha terminação é igual. Mas eu, vizinho aqui, eu tenho acesso a essa informação de qual frigorífico comprou, mas não é sigilosa? Se eu registrei de forma a não ser sigilosa, você vai ter. Ah tá, é sua opção. É uma escolha de quem tá registrando. Não é uma escolha do aplicativo. A informação é tua. Eu libero ela ou não? Exatamente. Ela pode entrar como sigilosa somente pra abastecer? Exatamente. Entendi. Mas ela sempre vai aparecer. Ela vai, 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 não vai aparecer talvez a indústria. Vai levar. Não, seu nome nunca vai aparecer. Seu nome nunca vai aparecer. Então, mas eu vou saber que um cara da cidade, da mesma cidade que a minha, ele tem uma venda efetivada por... 5 reais a mais que você. 5 reais a mais caro que... Isso. Se a indústria estiver aberta, você vai direto naquela indústria. E aí você fala. A indústria começa a jogar limpo com você. Não tem disso que me disse. Não tem não, eu não paguei esse preço. Pagou. Tá aqui. Você pagou, foi averiguada a informação. Se tá lá dentro do aplicativo é que foi averiguada. Aí a indústria pode alegar o seguinte. Fala, olha, eu paguei, mas o cara me entrega X boiada por ano. Você é a primeira boiada que você quer me entregar por ano. Então, eu tenho todo um relacionamento comercial com ele. Vamos começar dessa vez e se você virar cliente, aí sim, você vai passar a ter 5 reais a mais. Porque existem variáveis, lógico. É claro. Você pode achar que você tá na mesma região. Então, você tá na região de Nova Mutum, no MT. Só que uma fazenda da outra tá 200 quilômetros de terra. E o cara, às vezes, tá pertinho da indústria. Então, é frete. Mas a indústria precisa jogar claro. Perfeito. Então, assim, acho que a gente tá em 2024. Também entrando em 2024. Não tem condição de você ter informação fechada. Não tem condição de você ficar no escuro. E precisa caminhar junto, né, Caio? Precisa caminhar junto. Precisa dar mão à indústria pro pecarista lá, né? Exatamente. O aplicativo, hoje, AgroBrasil, ele tem uma ferramenta que a gente chama de dupla verificação. Existem já algumas indústrias que utilizam o aplicativo. Não são poucas, não são todas, mas várias indústrias utilizam. De que forma? Eu sou o comprador de boi dessa determinada indústria, de alguma determinada indústria. Você, Rafa, tá vendendo. Nós comercializamos via WhatsApp ou via telefone. Fechamos o negócio? Fechamos. Você vira pra mim e fala assim, eu sou frigorífico. Fala, olha, Caio, vou registrar o meu negócio. Você tá dentro do aplicativo AgroBrasil? Eu tô. Vou registrar meu negócio e você que vai ser o avaliador do meu negócio. Eu, como frigorífico. Você registra, ao finalizar, você coloca o meu nome lá dentro. Caio, Junqueira, Franco Neto. Eu sou o comprador. Eu vou receber um aviso dentro do meu aplicativo que eu tenho uma negociação a ser averiguada. Eu olho aquela negociação, sei que tá o seu nome, seu CPF, seu telefone. Todos os dados, e aí são dados abertos, porque tá entre vocês dois. Onde vai sair? Qual a fazenda? Quantidade boa exatamente? O dia que vai abater? Tipo de imposto? Tipo de terminação? São tudo o que vocês fizeram. Aí eu chequei a informação, validei a informação. Eu validei essa informação, você recebe um aviso que a informação foi validada. Eu que sou o comprador tenho uma informação validada. Ambos vão ficar com uma assinatura digital. Então você tem uma assinatura digital que eu comprei teu boi e eu tenho uma assinatura digital que você me vendeu seu boi. Isso vira um blockchain, sobe, a gente registra na Ethereum, vira um blockchain que nunca mais some e essa informação ela é de punho teu e da indústria, 100% aberto pra você e pra indústria e ela é... Você não consegue editar mais esse papel. Você não edita mais. Se você quiser imprimir aquele papel, tem a minha assinatura digital e a tua assinatura digital. A partir do momento que eu valido, eu sou o comprador, eu validei ou vice-versa, eu pode ser o comprador que tá registrando pra você validar, essa informação tem cunho judicial, você pode tocar uma demanda com o cara caso o cara não queira carregar teu boi ou caso você não queira carregar o animal pra indústria porque isso acontece e aquela informação na hora vira timeline de forma sigilosa. Todas as informações contém, não sabe que é você que vendeu, se você não abrir a indústria não sabe qual indústria comprou, mas tem todas as informações que ajudam o vizinho a tomar uma decisão. Então assim, a gente já tá num outro estágio onde acontece muito isso em milho. O cara comprou e vendeu milho ao invés dele bater um contrato ele simplesmente registra, pede pro cara entrar no aplicativo o cara entra Vale como contrato, tem valor legal. Vale como contrato. E a gente teve inúmeros casos há dias, há tempos atrás nessa oscilação monstruosa que aconteceu com o boi há dois, três anos atrás principalmente quando a China entrou aqui no Brasil comprando enlouquecidamente esse choque de demanda que a gente teve do pecuarista não carregar o boi porque o cara vendeu o boi a 180 passou 10 dias com a escala comprida até que ele carrega o boi tava valendo 230 aí o pecuário falou não vou entregar meu boi a indústria que usou o aplicativo ela conseguia colocar o cara fazer o cara e vice-versa e vice-versa às vezes você vendeu nós tivemos vaca louca o ano passado em março do ano passado nós tivemos vaca louca boi caiu 50 reais em 10 dias pensa a pecuária a indústria que te comprou teu boi por 300 passou 10 dias você ia carregar teu boi e a indústria falou não, agora eu quero te pagar 250 falou não, senhor meu filho tem a tua assinatura e tem a minha vão pro pau e o valor legal é a mesma coisa de um contrato ele é um contrato ele é um contrato ele é um contrato tem valor legal porque a forma que a gente comercializa boi hoje tirando o whatsapp é da mesma forma que o meu avô negociava é por telefone frigorífico não te passa nenhum contrato de compra e venda nada nem por ebay nem nada ele vai te passar ele negociou hoje negociei você tem uma escala de abate de 10 dias ele vai te passar um contratinho pra você com os dados do GTA 2, 3 dias antes de carregar antes de carregar a informação que vale é hoje o cara tomar a decisão se ele vende se ele compra então a informação precisa ser feita no ato do negócio como qualquer negócio que a gente faz é, você comprar um carro na concessionária hoje vai emitir um contrato você se assina na hora você não sai nem da concessionária tem essa história de mandar por e-mail e outro você assinou hoje sei lá, dia 10 a prestação do dia 10 se financiar dia 10 que vem ela vai cair você vai pegar o carro só daqui 5 dias exatamente tem muita gente trabalhando dessa maneira correta e a gente às vezes fica meio pra trás o aplicativo ele realmente ele faz ele criou é uma dinâmica que a gente não tinha na comercialização do agronegócio não existia isso você vai pegar o carro você vai pegar o carro